Acho que o segredo para o sucesso do bailarino é você estar investido e engajado no que você está fazendo. É você ter essa possibilidade, é você se abrir para o trabalho, entendeu? E você entender que a dança é uma disciplina que produz uma experiência muito profunda, muito profunda. Então você precisa se abrir, porque senão ela fica muito superficial. Você consegue perceber na hora o bailarino que é superficial e o bailarino que sente a dança lá no fundo, entendeu? E o bailarino que sente a dança lá no fundo toca qualquer um em qualquer lugar. E isso para mim é o maior sucesso que um bailarino pode alcançar. É você saber que quando você estiver dançando, não importa onde seja, e para quem você esteja dançando, você vai ser aquele que a pessoa vai olhar e vai dizer Meu Deus do céu, de onde vem essa dança? Lá do fundo. Entendeu? O maior sucesso do bailarino é esse, é você saber que você dança do fundo da alma. O maior sucesso do bailarino é esse, é você saber que você tem que ser um bailarino 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 O que é isso?